Um bom vendedor, ele tem que ser apresentado. A primeira coisa que a pessoa compra de você é a sua imagem. Ele tem que ser apresentado. Não estou falando de bonito, estou falando de uma pessoa que está com a roupa passada, que ela trabalha bem, se é uma mulher que está com a unha feita, está com o cabelinho preso. Eu conheço uma pessoa, você chega no trabalho dela, parece que ela acordou de manhã e pegou a bolsa, colocou na roupa, nem lavou o rosto e já foi trabalhar com o cabelo. Então, assim, tenha cuidado com isso, com a sua imagem. As pessoas compram isso. Então, cuide da sua imagem, da sua higiene, no geral. Depois das suas vestes, depois disso, saiba abordar o cliente. Fazer uma boa abordagem. Uma boa abordagem. Como a gente comentou muito aqui. Posso ajudar? Esquece isso, cara. O cara vai te perguntar assim, pode sim, me deposita aí 100 mil reais na minha conta. Entendeu? A pergunta típica também, né? Posso te ajudar? Se fosse o Saraiva daqueles outros. É. Pergunta idiota, né? Tolerância zero. Então, assim, pergunte ao cliente. Você já conhece a nossa loja? Primeiro saldo a ele, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já conhece a nossa loja? Sim. Aí ele vai falar, não, eu conheço. Então, o senhor veio procurar algo específico aqui hoje? Ah, eu vim procurar isso. Se ele falar que não, ele quer... Posso te apresentar algo que o senhor não viu ainda? É, é interessante. Olha. Perguntas. Perguntas são chaves. Sim, que abrem portas. Exatamente. Aí você vai levar a pessoa a apresentar um produto e o vendedor tem que ter, conhecer, fazer as perguntas certas. Aí ele vai abrir um processo investigativo. Ali... Perguntas com sabedoria. Sim. Sim. Entendeu? Entender o que o cliente quer, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. Uhum. Depois que você entende a dor dele, você potencializa a dor dele. É. E a partir daí... Ah, sim. Aí você... Depois que você entende, você... Entende, você potencializa. Rapaz, como é que é isso? Caramba, cara. Isso é ruim mesmo, hein? Poxa vida. Você é um vendedor de carro, né? Pô, rapaz, realmente, esse carro seu está ruim. Assim, não quero colocar defeito no carro do senhor, não. Mas o senhor viaja. Rapaz, o senhor pode ficar na rua aí, qualquer hora aí. O senhor está precisando de um carro melhor. Eu tenho um carro melhor para você. Você potencializa a dor dele em cima do que ele falou. Entendeu? Em cima da informação que você traz. Depois que você potencializa com sabedoria isso, você apresenta uma solução para ele. Ah, e aí que está a abertura da última porta. Você não apresenta um produto, você apresenta a solução para ele. É disso que você precisa. Sim, sim. Primeiro você trata um diagnóstico, faz um prognóstico e por fim vem com remédio. Uma vacina, cara. Um comprimidivo, cara. É isso aqui que você precisa, cara. Sim, sim. Aí, qual o argumento que você vai usar de fechamento? Aquilo que ele fala, a informação que ele deu para você. A dor dele. Verdade. A informação que ele deu. Esse é o argumento de fechamento. Sim. Entendeu? Aí, você vai partir para um ponto de definição. Entendeu? Que o cara quer aquilo, você apresentou bem, você vai para o ponto de definição. Foi para o ponto de definição, vai para o ponto de pagamento. Ele definiu o que ele quer aqui ou mais. Tem hora que o cliente fica em dúvida e você precisa tomar decisões. E aí, tudo vai depender de você, da sua postura. Não é que você vai manipular o cliente, você vai influenciá-lo de forma positiva. O cliente chegou para você, ele falou que ele precisa do produto, você tem um produto e você quer vender o seu produto para ele. Sim. Você não vai deixar de sair da sua loja para comprar com o outro. Sim. Então, você vai influenciá-lo a comprar aquilo que ele precisa. Ele foi ali para comprar aquilo. Bacana, hein? Uma visão diferenciada. Porque ele vai sair do seu estabelecimento sem comprar o que ele foi para comprar. É. Se foi muito bem apresentado, foi muito bem abordado também. Abordado. Então, tenha conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Conhecimento gera confiança. Sim. Entendeu? Quando você tem confiança no que você faz, a primeira pergunta é, eu compraria esse produto? É. A primeira pergunta é essa, né? Se você não acredita no produto, o cliente não vai acreditar no seu produto. E tem vendedor que parece que ele está vendendo assim, ó, isso aqui... Aí ele vende um iPhone, que nem eu estou aqui. Ele vende um iPhone e no bolso dele tem um Motorola. Ele vaiAnD overturn. Então, não sei. Ele vai acontecer. Ele vai escolher. Ele vai ser o que ele vê o seu carro. Ele vai ser o benchmarks muitośmy, que não 450 00